Abertura O uma Tua Abertura Abertura Boas dias matosinhos! Como é que nós estamos? Acho que parámos em Grundula Isto está a qualquer coisa de interessante A viagem de carro é horrível Nós não vamos pela autoestrada, obviamente Vamos pela nacional. Isto é péssimo Está aqui uma senhora está a chover, já choveu já teve sol, já teve bem vento eu estou com medo porque nós vamos para Mértola e a mãe foi levantar dinheiro estamos aqui a assistir e ainda temos muitos quilómetros pela frente porque ainda faltam para ir de cento e tal quilómetros até Mértola e por favor que não chove em Mértola senão eu acho que tenho um ataque cardíaco porque eu trouxe roupa de banho para ir ao banho porque o hotel tem piscina enfim, vamos continuar a viagem desejem-me sorte porque eu vou precisar já fomos à casa do Alentejo está fechado está fechado que é segunda-feira então, depois passava o almoço não fiz nada então resolvemos seguir uma rua que havia muitos restantes eu já fui ao meio da rua e ainda não fiz nenhum olha, se sentiu mas a minha mãe ficou um bocado deseldida que ela olhou e disse é isto eu não tinha visto o rio agora já a visto vamos fazer lá então o tão famoso room tour casa de banho está assim tem uma banheira muito fofo e esta é a melhor parte aquele terraço olhem só para esta terração com esta vista isto é lindo e não se ouve nada isto aqui é tão tranquilo infelizmente estão ali a fazer obras que tragam um bocado mas se espreitarem têm vista para o Rio Guadiano isto é para o Rio Guadiano porque eu fui triste bem malta depois de um dia um bocadinho de piscina tomámos banho e já estamos na rua outra vez e eu pensei vamos visitar a Mertla isto deve ser giro nós andámos a mesma roupa para aí três vezes estacionámos o carro porque eu queria muito ir à casa típica que não é nada demais está ali à frente e aparentemente dá para ir a pé e nós viemos de carro pois porque isto é mesmo na rua do hotel é na rua do hotel era só subir o que é que está mal? nada algumas tu estás a mexer não mas aqui podem ficar bonitas com a minha edição olá malta bom dia outra vez o tempo está péssimo não sei se está para ver mas isto está super nublado o tempo não está grande coisa e teve a chover porque eu estou a sentir isto tudo lindo vamos a bebe fazer o que? basicamente nada vamos só passear vamos só ver como é que isto corre porque não temos grandes expectativas porque já vimos Mertla isto é mesmo sol para descansar não se ouve sem ser tipo aquelas obras ali não se ouve nada está muito sol aqui já estamos no castelo isto é bonito até não é muito alto mas é bonito isto é talvez um dos parques mais bonitos que eu já vi porque tem um lago de poeda grande eu acho que não dá para perceber mas o lago é mesmo poeda grande é bem fofo e beja não tem muito mais para ver vi isto por acaso pelo parque da cidade e um pouco mais tem esta cena que eu mostrei que diz beja um pouco mais muito bom como é que estava a comida ótima maravilhosa e a vista a vista então é de som aproveitem vem a hora de ver de água isto fica e é tão longe que se veja como deseja as pessoas dizem que gostam muito de que tu apareças nos meus vídeos porque acham que tu és muito engraçada dá para comer comédia vocês não sabem mas estava ali uma senhora a me estar com o doutor que tinha a blusa toda amarrotada que vergonha uma senhora a achar-se toda chique a t-shirt tinha saído da máquina de secar diretamente para o corpo da senhora e a minha filha a ralhar também porque eu estava a comentar isto não se comentam mulheres dessa forma claro que sim ser depreciativo ah tu me dizes que faça a roupa porque eu já não deprecio ninguém e pronto terceiro dia viemos às minas sonduinas à praia o que é que tu achaste? a praia a praia ninguém quer saber o que é que tu achaste? achei que são as praias sociais são completamente diferentes eu não estou a perguntar isso eu estou a perguntar o que é que tu achaste na praia? achei que está tudo em cima de todos em setembro eu imagino isto em agosto em 5 de agosto não se deve poder estar aqui não se deve poder ir à água que é só xixi deu para o gasto deu para fazer uma coisa diferente hoje mas se tivesse de escolher entre estar numa piscina sozinha e estar ali eu fui ir para a piscina sozinha descanso e cumprimentar toda a gente porque eu conheço toda a gente bem malta eu acho que este dia tem sido caótico mas ontem nós acabámos por ir jantar a um cafezinho que se chama café godiana mas é bom depois fomos para o quarto fomos descansar hoje decidimos ir de manhã às minas sominhas à praia e fomos e não achámos assim nada especial é giro mas quando aquilo estava muito cheio depois ficamos todos muito perto uns dos outros porque a praia é pequenina então decidimos ficar até a hora de almoço almoçámos lá umas sants que nós comprámos no My Ocean Mértola tem My Ocean o que é tipo perfeito e já viemos para a piscina estamos aqui na piscina e a melhor parte é que não está ninguém as pessoas só costumam vir para esta piscina do hotel tipo lá para as 3 da tarde então nós apanhámos sempre o lugar ao pé da piscina o que é perfeito na praia dei um vazão gigante este livro tipo li para aí umas 70, 80 páginas o que é bastante e isto é bem calminho até mesmo com obras porque estou a ver obras ali do outro lado tipo isto não se houve nada é perfeito e então vou já fui à água outra vez vou tentar não molhar o livro porque eu acho que até sempre molhei o meu livro sem querer e vou continuar a ler pode ser que eu hoje termine esta beleza porque estou a amar estes livros tipo eu amo todos os livros de Ali e Hazelwoods eu estou completamente apaixonada eu preciso demais e aí eu vou me dar um pouco só e aí e aí eu eu E... Yeah... Bem malta, já estou em casa Home sweet home Eu basicamente os últimos dias Eu não gravei nada, porque foi tipo descanso Nós tivemos na piscina Tivemos basicamente o dia todo na piscina Iamos almoçar, iamos jantar Mas tipo, nada do outro mundo Então eu acabei por só vos mostrar Quando nós vamos passear Mas de qualquer maneira quer tenham gostado Eu adorei estes dias Eu nem acredito que daqui a uns dias Eu vou para a faculdade outra vez Mas é isso, muitos beijinhos Até ao próximo vídeo, tchau!